Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tô de volta aqui pra mostrar pra vocês mais uma comprinha de iPhone que eu fiz do site do eBay. Já é o segundo iPhone que eu importo, então se você tá curioso pra saber como eu fiz, quanto eu paguei, se eu fui taxada ou não, bora lá comigo! Então pessoal, eu já peço pra vocês começarem se inscrevendo aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, isso me ajuda muito. Deixa eu curtir também, porque isso impulsiona um vídeo e muitas outras pessoas a partir disso eu vou conhecer o canal e vai me ajudar bastante. Então bora lá gente! Eu comprei esse iPhone aqui, ele é um iPhone 8, 8 Plus, esse já é o segundo iPhone que eu compro, caso você não tenha visto o primeiro vídeo do iPhone. No primeiro vídeo eu fui taxada, nesse daqui, graças a Deus, não fui taxada. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o primeiro vídeo que eu comprei. A primeira vez que eu comprei eu não tenho experiência nenhuma, já nesse daqui eu já tive mais experiências, então acredito que ele possa ter sido até melhor do que o outro, porque eu paguei bem menos e também não fui taxada. Então assim, esse celular, ela é da minha amiga, ela pediu pra me comprar pra ela, eu fiz toda a assessoria com ela, lembrando assim que essa foi uma exceção que eu abri, eu não faço assessoria, porque assim, eu não tenho tempo, eu já trabalho fora, trabalho com canal também, também sou dona de casa, o tempo que me resta é muito curto, então por isso que eu não presto assessoria, poderia até ganhar um dinheirinho extra com isso. Essa foi uma exceção que eu abri pra ela. Lembrando que assim, tem todos os riscos, ela comprou sabendo disso, poderia ser rasurado, ela sabia que poderia ser extraviado, poderia acontecer qualquer coisa, é um risco comprar lá fora é, mas pra mim, pra ela, foi um risco que valeu a pena correr, porque a gente economizou bastante. Nesse daqui, eu pedi algumas formas diferentes, que eu vou acabar explicando agora pra vocês. Esse iPhone 8 Plus, eu comprei do site da eBay, pra quem não conhece o site da eBay, é um site lá dos Estados Unidos, que vários vendedores vendem lá, então tem vários vendedores confiáveis, tem vendedor que também não é confiável, então é preciso você fazer uma pesquisa bem específica, olhar bem direitinho os detalhes, pra você não comprar de qualquer pessoa, porque muita gente vende lá, é tipo um mercado livre aqui do Brasil. Então eu tomei todos os cuidados, olhei bastante, pesquisei bem direitinho, e resolvi comprar desse vendedor. Esse vendedor que eu comprei, eu vou colocar aqui o nome dele aqui embaixo, eu não me recordo no momento que eu não olhei, mas eu economizei bastante. Eu comprei no valor, eu vou olhar aqui pra você, o valor também vai depender do valor do dólar, no dia que eu comprei, eu comprei por 384 dólares, convertido já com o IOF do meu cartão, deu 1.755, isso já convertido com o IOF do cartão. Meu cartão é um Nubank, eu resolvi comprar nele, é o cartão internacional, então pra mim compensou. Aí eu também readicionei ele pra readicionadora e Get You, aí eu também vi muitos comentários, gente, vai ficar um vídeo estendido, mas eu preciso tirar alguns dúvidos de algumas pessoas. Eu vi alguns comentários perguntando, mas eu sou obrigada a enviar pra essa readicionadora? Não, você não é obrigado, o vendedor pode até enviar diretamente pro Brasil. Mas foi escolha minha, por quê? As chances de você ser taxado escolhendo uma readicionadora, esse vídeo não é patrocinado, gente, você pode escolher a readicionadora que você quiser. Essa foi a readicionadora que eu escolhi, porque é a que eu já conheço, sempre deu certo comigo, que é a Get You. Então eu enviei pra lá, da Get You eles enviaram aqui pro Brasil, da forma que eu pedi. Então tudo isso, você tem um custo. Pra enviar pra readicionadora, eu não paguei nada. Da readicionadora pra cá, são mais ou menos 12 dólares. Se você pedir pra fazer um vídeo, pra você ver a qualidade do produto quando chegou lá, isso é opcional. Você paga 4 dólares a mais. Então eu pedi pra que eles fizessem um vídeo de teste, testando todo o produto. Então eles mandaram uma folha, um PDF, mostrando a qualidade do produto, se tava ok, eles fizeram todos os testes, de áudio, de vídeo, de foto, são muitos testes. Se der pra eu colocar no finalzinho do vídeo, o vídeo que eles fizeram, eu coloco. Se não der, você já fica sabendo o que eu pedi. Então isso é opcional, eu paguei 5 dólares a mais. Então eu somando mais ou menos tudo, pra ser base exata, o valor, o IOF do cartão, e o frete da Get You, tudo saiu por 1.900, o meu celular, o iPhone 8 Plus. O método é 64 gigas, eu tô falando o meu, mas é da minha amiga, mas vocês entendem que fica mais fácil pra explicar aqui pra vocês. Tá, agora eu vou abrir aqui pra vocês, ó, vou mostrar aqui a caixinha, ó. O celular dessa vez, o meu outro tinha chegado com 35 dias, esse daqui demorou quase 2 meses. Dia 12 agora, ele vai fechar os 2 meses. Ele demorou bastante, minha amiga tava até com medo, achando que tinha sido extraviado, que tinha perdido. E eu explicando pra ela, que já tô acostumada a comprar, assim, fora, essas coisas são imprevisíveis. Uma coisa que você pode comprar, pode chegar em 30 dias, de repente pode demorar 2 meses, ou até 3 meses. Como ela comprou na época do carnaval, interferiu bastante, então ficou muito tempo parado em algumas cidades. Por incrível que pareça, ele passou pela alfândega, demorou só uns 3 dias lá na alfândega, já foi liberado, e ela não foi taxada, não pagou taxa nenhuma, nem despacho postal, aqueles 15 reais, e nenhuma tarifa em cima dele, que geralmente alguns produtos são taxados. Esse daqui passou sem taxa, mas o que aconteceu? Quando chegou em Recife, passou muitos dias lá, acredito que foi uns 15 dias, aí chegou em Campina Grande, demorou uns 12 dias em Campina Grande, o que também não demora. Geralmente quando passa em Campina Grande, é bem próxima que a minha cidade de Esperança, demora só uns 2 dias. Mas eu acredito que foi devido ao carnaval, devido ao coronavírus, tudo acabou interferindo, que demorou mais, mas chegou, e vamos agora conferir com vocês. Dessa vez eu declarei como cell phone, da outra vez eu tinha declarado como, tela de celular, e talvez possa ter sido que foi taxada, porque eles não gostam quando declaram que é outro produto, então geralmente quando declaram que é outro produto, eles taxam e multam. Dessa vez eu recorrigi isso, e declarei o cabo, USB Charge. Então isso fez com que, assim, eu não fosse taxada. Também, tem questão de sorte também, mas isso também interfere bastante, eu tenho visto vários vídeos sobre isso. Aí declarei o valor do celular, por 26 dólares, como você está vendo, e a quantidade, 1. Coloquei USB Charge, por 3 dólares. Ao total, deu 29 dólares. É importante declarar, caso você queira, a menos que 50 dólares, para evitar taxas, tá certo? Então, vou abrir aqui para vocês. Esse é o código de rastreio, para quem quiser olhar, ó, pelo frete e pect. Eu sempre escolho, passar a fita, ó, esse lacre aqui, para evitar ser extraviado. Também passo a fita, lá na Get You, peço para ele. E antes que alguém me pergunte, eu vi nos comentários, o pessoal querendo saber, sobre a câmera dele. Eu estou gravando, com a câmera do meu, que é o mesmo, que é o 8 Plus. Então, você já dá para ter, a qualidade de vídeo aí. Essa câmera é a traseira, que eu estou fazendo, essa parte do vídeo. O início do vídeo, não, que foi com a minha câmera mesmo. Mas essa parte, então, espero que tenha vindo, em perfeitas condições. Ó, eles mandam alguns brindezinhos, como sempre, mandam as balinhas. Também mandam esse cheirinho aqui, ó, para carro. Aí Get You, o cartãozinho deles, ó. E aqui, nessa embalagem, é o celular. Eu pedi para que eles tirassem da caixa, e colocassem só no plástico bolha mesmo, que é o pacote deles. E aqui, o carregador. E aqui está o celular, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nele. Voltei, pessoal. Olha só a qualidade. Gente, eu comprei na qualidade, excelente. Lembrando que esse vendedor, tem várias qualidades. A melhor qualidade, que ele vende, é a qualidade mint. Mas a minha amiga não quis esperar o estoque repor, porque estava sem estoque no dia. A qualidade mint, é a melhor qualidade que tem, que não tem nenhum defeitozinho, assim, nenhum arranhãozinho. A qualidade excelente também é uma qualidade muito boa. Olha, pelo que eu percebi, a qualidade é excelente. Ele veio melhor que o meu. O meu tinha comprado também na qualidade excelente. Só que quem assistiu o meu vídeo, vão lá, gente, quem não assistiu, para ver. O meu veio a tela com risco bem grande aqui, assim, ó. O pessoal disse que é besteira, mas, assim, pessoalmente o meu, dava para ver que ela estava riscado. E a tela veio toda, assim, arranhada em vários locais, o meu. Esse daqui, gente, a tela está perfeita. Eu não vejo nenhum, nenhum arranhãozinho. Está perfeito. Nas laterais também, está em excelente qualidade, ó. Está muito bom. Aqui atrás, o único defeitozinho que eu encontrei nele, foi um pequeno arranhão, que eu não vou dar nem para mostrar. Acho que vai dar, mas pouca coisa. Dá para vocês notarem aqui, ó, aqui, ó, quando eu boto a luz. Está vendo esse arranhãozinho na traseira. É o único defeito que tem nele. Mas, assim, lá na descrição do produto, tinha dizendo que a condição é excelente, poderia vir com alguma marca de uso, que se quisesse a qualidade melhor, comprasse a Mint, que é a qualidade 10, como eles falam. E a diferença de preço não era muito grande, viu, gente? Para a qualidade Mint, ela não comprou, porque ela não quis esperar mesmo. Assim, está super aprovado. Eu vou ligar aqui para vocês, fazer o teste, mostrar a qualidade da bateria. Eu já sei qual é a saúde da bateria, porque eu tinha pedido lá no vídeo, o teste lá da Guia Tiu, eles fazem todo o teste de áudio, de vídeo, de tudo. Então, é isso, pessoal. Já já eu volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, agora eu estou gravando o vídeo com a câmera frontal do meu iPhone mesmo, para vocês terem uma noção, assim, um pouquinho da qualidade dele. Bom, eu gostei bastante dessa comprinha, confesso que estou um pouco de inveja, foi até melhor que o meu, e ela pagou bem mais barato, eu paguei o meu ao todo, R$2.400, esse ao todo, ela pagou R$1.900, a qualidade foi superior, eu compraria novamente, super indico para vocês, esse vendedor dessa vez, o outro eu não tinha deixado na descrição, porque eu não indicava. Esse daqui está super aprovado, e se você quiser, assim, em perfeitas condições, sem nenhuma marquinha de uso mesmo, compra a qualidade Mint, que eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Vou deixar a loja desse vendedor, porque ele vende outros produtos também. Talvez você queira comprar outro modelo, ele também vende. Eu gostei bastante, gente, é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aí para me ajudar, curte o vídeo, comenta, que isso me ajuda muito. Fiquem com Deus, um super beijo, e até a próxima.